Você sabia que o inversor solar tem a quantidade mínima de placas que você pode instalar e a quantidade máxima? Você não pode ultrapassar esse limite? Então no vídeo de hoje eu irei explicar tudo sobre isso, como fazer essa conta, porque cada fabricante tem a sua quantidade mínima e de máxima placas. Então hoje eu vou ensinar você a fazer essas contas, olhando as informações técnicas do equipamento. Beleza? As definições de vírus foram atualizadas. Bom pessoal, antes da gente começar aqui, eu preciso te explicar uma coisa. Os equipamentos, ele tem um negócio que se chama MPPT, tá bom? Vamos aqui para o computador, que eu vou mostrar aqui para vocês. Isso daqui é o datasheet do inversor solar. O que é o datasheet? São todas as informações técnicas que nós precisamos saber sobre esse equipamento, tá bom? Então a informação técnica aqui que eu preciso saber é o MPPT. Quantos MPPT tem esse equipamento? Então esse inversor solar monofásico aqui, o EGT-12033X, que é o equipamento da Intelbras, ele tem aqui o número de rastreadores MPPT. Ele tem dois. São dois, né? Quer dizer, o que significa isso? O MPPT é isso daqui, tá vendo onde tem essas bolinhas azuis aqui? energia, né? Então é um, né? Esses dois aqui são um. E esses dois aqui são o segundo. Você vê aqui em cima, essa aqui foi a melhor imagem que eu consegui para vocês. Tem um mais aqui e um menos. Por quê? Isso daqui é o quê? As placas vão estar produzindo a energia lá no Sol. Então vai vir os fios, né? Que elas são ligadas em série. Vai vir o fio, vai entrar na string box, que é isso daqui, ó. Cadê a string box? É isso daqui. Vai entrar na string box aqui e vai sair e vai entrar nesse MPPT, né? Porque tem o positivo e o negativo. A placa tem também os dois. Então vai sair o positivo da placa, pum, liga no positivo aqui. Sai o negativo aqui, pum, liga no positivo aqui. No negativo aqui, tá bom? Então, positivo e negativo, beleza? Então você usou um MPPT. Tem outro sobrando, né? Então, cada MPPT tem uma quantidade mínima de placas que você pode colocar e a quantidade máxima. Bom, então já que você entendeu isso daí, agora a gente precisa saber, né, umas informações. Do módulo, né? O módulo, quando eu digo, são as placas, né? Porque daqui não é placas que fala, são módulos. Eu ia chamar de módulos. E do inversor, tá bom? Então, esse inversor aqui, ele é de 3.3 kW pico. O que significa? É o horário de pico, é o horário que você vai ter mais sol, né? Que é o horário de pico. Então vamos imaginar, das 10 às 2 horas da tarde, né? É o horário que você tem mais irradiação do sol. Que é o horário que o sol tá lá em cima. Então suas placas estão pegando 100% daquele sol. Então significa que, nesse horário de pico, né? A sua placa vai estar produzindo 3.3 kW naquele tempo. Então, das 10 às 2 horas da tarde, cada hora ele vai estar produzindo 3.3 kW pico. Não significa que fora desse horário, você não irá produzir também energia. Você irá produzir. Mas, será menor do que no tempo que o solzão tá lá em cima, né? Diretamente na sua placa, né? Com aquela irradiação forte, lá que o sol tá bem forte. Então, ele vai estar produzindo mais energia. Ah, e outra coisa aqui também, que vocês precisam saber. Ele é 3.3 kW. A cada mil watts, é 1 kW. Tá bom? Então, o que significa aqui? Aqui, nós temos 3.3, opa, 3.3 vezes mil, né? Porque a cada mil watts, é 1 kW. Então, eu preciso saber a quantidade de watts que esse equipamento é, né? Ele é 3.3, então eu vou fazer aqui. Pronto, dei aqui o ok, ele me deu 3.300 watts. Então, significa que esse equipamento é para 3.300 watts, tá bom? Porque as contas é tudo em watts. Então, eu fiz aqui as contas, beleza? 3.300 watts. Agora, a gente precisa saber o seguinte. Tira algumas informações daqui, tá bom? Aqui, ó, no inversor solar, né? O monofásico. Se você olhar aqui, a gente precisa dessa informação aqui, né? Que é a faixa de tensão máxima de eficiência, né? Ele é de 150 a 550, tá bom? Então, vamos guardar essa informação. Agora, eu preciso das placas, né? Então, eu vou te dar aqui, ó. Essa daqui, ó. Tá vendo? A placa, ó. O módulo. Tá? Eu preciso dessa informação aqui. Performa em STC. Isso daqui é tipo um teste que é feito em laboratório. Então, o fabricante faz os testes dele em laboratório e tira essas informações aqui, tá bom? Então, a gente precisa tirar a informação da tensão máxima de operação, né? Que é 37,7 VDC. É de corrente contínua de tensão. Ou vai dar certo. Eu não lembro. Eu lembro alguma coisa assim. E também a gente precisa tirar a informação que é a tensão de circuito aberto. Que é esse 47,9 VDC. Vai dar certo. Tá bom? Desculpa. Então, o que a gente precisa fazer aqui agora? Aqui, se você dá uma olhada, né? Nesses dados que nós tiramos aí, né? A gente precisa tirar a informação mínima. Qual é a informação mínima aqui da faixa de tensão de máxima eficiência? É 150, né? Porque agora a gente vai fazer as contas pra gente saber qual o mínimo de placa que o meu inversor aguenta. Tá bom? Então, eu vou pegar o mínimo aqui, que é 150, né? Então, vamos colocar 150. Vamos subir aqui, né? Na performance em STC. Qual que é o mínimo aqui? É o 37,7 ou é o 45,9? O mínimo é o 37,7, né? Então, eu vou dividir por 37,7. Me deu 3,97. Eu só preciso dessas informações, dessa casa decimal aqui, tá bom? Depois da vírgula, só essa casa decimal. Então, o que que acontece? Que eu posso colocar 3 placas, né? Vírgula 97. Então, o que que nós fazemos aqui? Arredondamos pra cima, né? Porque você não consegue colocar 3 placas, pegar uma placa, tirar só 3% dela e ficar com os outros 97, né? Você não consegue fazer isso. Então, vamos arredondar pra cima. Precisamos de 4 placas. Então, significa que esse inversor aqui, da Intelbras, o mínimo de placa por MPPT são 4, tá bom? Agora, a gente pode fazer, descobrir o máximo de placa, né? Então, aqui agora a gente vai pegar o máximo, né? Que é 550. Então, vamos pegar aqui, ó. O 550. Dividir ele por... Qual que é o máximo aqui das placas? 45,9. Não é? VDC vai dar certo? Então, a gente vai colocar, dividir por 45,9. 11,98. Mesma coisa, né? Depois do 98, a gente não pode colocar 11 placas, colocar uma, tirar só 2% pra ficar com 98. Então, o máximo dessas placas aqui são 12 placas que eu posso colocar por MPPT, tá bom? Mas tem um problema se a gente ligar tudo junto em um MPPT só, tá bom? Por quê? Tá bom? Vamos fazer as contas aqui agora. Agora, as pontinhas estão bem legais, pra você entender melhor, tá bom? Cada placa aqui, né? São de 330 watts, né? Ou watts, volts, valte, sei lá. Você escolhe aí, tá bom? Então, vamos colocar aqui. 330 vezes 12, que são as 12 placas que é o máximo dele, né? Então, ele deu 3.960. Mas a gente não fez aquelas contas no começo, né? Que o nosso equipamento, ele é só de 3.300, né? Por que eu tô colocando a mais nele, né? Pode queimar meu equipamento. Não pode? Não pode fazer algum problema com o meu equipamento? Não. Por quê? O que que acontece quando a gente instala mais placas, tá bom? Eu vou explicar aqui primeiro aqui, ó. A entrada de corrente contínua, pra você entender. Corrente contínua é a corrente que as placas vão estar mandando pro seu inversor. Então, significa que ele aguenta a potência máxima de corrente contínua do sistema fotovoltaico, né? Que é das placas do sistema, que ele aguenta. É 3.960, que é a nossa conta aqui, que a gente fez, ó. É por 12, né? 330, que é o volts da placa, né? Vezes 12, que são 12 placas, né? Então, o máximo dele é 3.960. 3.960, tá vendo? Mas, né, a saída da corrente alternada, que ela é saída CA, porque as placas vão entrar aqui no PPT e vão sair aqui a voltagem, tá bom? Então, vai entrar corrente contínua aqui e vai sair corrente alternada aqui, que é a corrente que vai pra sua tomada, pro seu chuveiro, pra sua lâmpada, são essa corrente, né? É essa corrente, né? São, não, é. Então, ela vai sair, né, aqui a corrente alternada, 3.300. Então, o que que acontece? Você vai estar produzindo mais, né, entrando, mas só vai sair 3.300, entendeu? Então, se eu fizer as contas aqui, ó, né, de 330, que é as placas, vezes 10, né? Eu vou estar produzindo 7 em 1 que vai sair. Então, eu não preciso de 12 placas, né? Por que eu vou colocar 12 placas, se só 10 vai entrar 3.300 e vai sair 3.300? Pra que eu vou entrar com 3.960 e vai sair 3.300? Entendeu? O que que acontece quando você coloca essas 12 placas no MPPT? Lembra daquele começo que eu te falei lá pra você lá, do quilowatts, pico, pico de quilowatts, que é das 10 às 2 horas da tarde? O que que vai acontecer quando você coloca 12 placas? O seu tempo de exposição ao sol irá aumentar, entendeu? Então, você irá ter essa produção de 3.3 quilowatts, pico, por mais tempo. Então, vamos imaginar que você colocou 12 placas. Então, vai significar que, sei lá, antes era das 10 às 2, vai ser, sei lá, das 9 às 3 horas da tarde. Você vai ganhar duas horinhas aí no seu tempo, ele produzindo mais energia pra você, entendeu? Porque o seu tempo de sol, o seu tempo de exposição ao sol irá aumentar, porque você tem mais placas, entendeu? Mas, tem uma coisa aqui também, que a gente precisa ficar esperto, né? O que que acontece? Cadê aqui o equipamento? Inversou o celular, tá aqui. Eu falei pra você que o equipamento tem 2 MPPT, não foi? E isso significa que, assim, pra gente ter uma vida útil melhor do nosso equipamento, a gente precisa separar essas placas, né? Criar 2 arranjos. Como você vai fazer isso? Vamos imaginar que eu queira instalar as 12 placas pro equipamento, que eu sei que, né? 10 placas já resolveu, mas eu quero colocar as 12, tá bom? Então, eu vou criar arranjos, né? Vou colocar, criar 2 arranjos. 1 com 6 placas, né? Vou ligar tudo em série, pum, e entro numa string box, cadê? Aqui, string box, ó. Vou entrar aqui na string box, pum, e vou sair pro meu MPPT, aqui, beleza? Aí, o outro arranjo, né? Eu vou também a mesma coisa, ligar em série, ligar em outra string box, porque eu não posso ligar na mesma, porque senão, da ligação em série, eu vou ligar em paralelo. O que que acontece em paralelo? A minha corrente irá aumentar, tá bom? O que que é a corrente? É amperagem. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, aqui, ó. Inversor solar, aqui, ó. Máxima corrente de entrada, 12 amperes, tá bom? Aqui, as placas, ó, se a gente olhar aqui, ó, corrente de curto-circuito aqui, ó, né? Que ela chega 9 amperes, né? Então, se eu dobrar esse valor de corrente, vai pra 18, meu inversor, que é só de 12, ele não irá aguentar, ele irá queimar, entendeu? Então, eu preciso colocar outro string box, né, embaixo, e ligar o outro arranjo de prata no outro MPPT, entendeu? Por que você faz isso, né? Como ele, né, vamos imaginar esse equipamento aqui cortado no meio. Ele tem dois tipos de, ele tem dois inversores aqui, tá bom? O que que acontece? No seu serviço aí, vamos imaginar que você tá na correria, trampando, que nem um doido aí, não sei o que, pra você não tá cansando, seu serviço tá muito cansativo, não sei o que. Seu servo chega pra você e fala assim, é, eu vou contratar uma pessoa pra te ajudar. O que que vai acontecer? Seu serviço não vai cair, você não vai, é, não vai cansar tanto nesse serviço, né? A mesma coisa do inversor. Se você dividir seis em seis, o que que vai acontecer? As duas partes deles vão estar trabalhando, e não vai estar trabalhando sobrecarregada. Você vai tá diminuindo essa carga pra cada MPPT, entendeu? Então, seu equipamento, sei lá, pra durar 25 anos, vai durar 30, 40 anos. É isso mesmo. Então, a vida útil do seu equipamento vai melhorar ainda mais. Beleza, pessoal? Entenderam mais ou menos como que é que funciona, pessoal? Aqui agora no site, ó, eu fiz aqui pra vocês, agora no site aqui na loja JH, a gente tá vendendo também kit gerador de solar. E também, né, como a gente sabe que eles são caros, né, a gente também fizemos uma parceria, né, diretamente com a Intelbras. O que que vai acontecer, né? Você pode entrar lá, você viu aqui onde que eu entrei, ó, ó, financiar em até 60 vezes, né? Você pode clicar aqui pra financiar seu equipamento, ou você pode vir aqui, ó, energia solar e já clicar aqui direto, o financiamento em até 60 vezes. O que que vai acontecer? Você será direcionado pra essa página aqui, que é o formulário de financiamento. Você vai colocar todos os seus dados aqui, e-mail, CPF, tudo pode colocar tranquilamente, por quê, ó? Todos os seus dados serão enviados pra plataforma da Intelbras, onde você irá ter a possibilidade de financiar o financiamento dos seus equipamentos direto com o fabricante. Então, quem vai fazer, que irá fazer o contato com o banco do financiamento, que é o BV ou o Santander, é direto à Intelbras. Então, a gente aqui vai ser, aqui a gente é só o intermediário pra você ter acesso aos equipamentos da Intelbras. Por quê? Eu sei que os equipamentos da Intelbras são os melhores. A Intelbras tá há 45 anos no mercado aí. Então, aqui a loja JH é só o intermediário pra você ter acesso a esse financiamento e ter esses equipamentos de ótima qualidade. Então, você irá receber um e-mail, né? Você irá passar todas essas informações. Depois que for colocado na plataforma da Intelbras, você irá receber um e-mail, né? Onde você vai criar um usuário e uma senha. Com esse usuário e senha, você vai poder ver o seu projeto, né? Os seus equipamentos que estão lá. E já entrar direto pra fazer o financiamento direto na plataforma. Então, lá você pode escolher o Santander ou o Banco BV, né? Minha dica, escolhe o BV, que é o que tem as taxas de juros mais baratinhas. É o BV. Então, você vai lá, escolhe o Banco BV, pá! Em dois dias, o Banco BV já te liga pra confirmar essas informações que você colocou aqui. Por isso, você tem que colocar as informações certas. Ligar pra essas informações, né? Vai vir aqui o negócio de nome sujo, essas coisas. Vai tudo certinho. Dois dias depois, eles liberam o dinheiro pra Intelbras. A Intelbras já entrega pra você os equipamentos. Por isso que eu tô falando. Aqui, a loja JH é só o intermediário. Porque você irá entrar na plataforma da Intelbras, escolher a forma de financiamento. Pagou lá, a Intelbras recebeu o dinheiro. Pum! O equipamento vai pra sua casa. Não passa nem aqui pra mim. Eu nem vejo a cor desse equipamento. Então, é só o intermediário pra você ter esses equipamentos de qualidade. Então, acessa lá. Loja.jh.com.br E coloca aqui seus dados aqui que a gente irá fazer uma simulação pra você. Você vai entrar na plataforma da Intelbras. Vai ver esse simulado lá. Se quiser escolher, é só colocar lá em comprar, né? O banco vai entrar em contato com você. Não se preocupe que na hora que você clicar comprar, não já vai comprar os equipamentos. O banco vai entrar em contato com você porque ele quer confirmar essas informações certinhas. Ele vai entrar em contato. Pra parar, tiver tudo certinho. Você fala, ok, eu quero comprar. Aí eles vão e liberam dinheiro pra entrar em contato. Você fala, ah, não, não quero desistir. Pronto. É, você não tem preocupação nenhuma. Então, não se preocupe, tá bom? Então, acessa lá. Loja.jh.com.br E se você chegou aqui agora e não é inscrito no canal e gostou dessa dica, já se inscreva no canal. Deixe seu like porque isso ajuda muito no crescimento do canal. E quanto mais esse canal crescer, mais dicas boas como essa vocês terão. Você que é técnico aí também, autônomo como eu e quer aprender a fazer instalação de antena digital, Eu tenho um curso onde eu ensino você a fazer instalação de antena digital. É isso mesmo. Você vai aprender desde a instalação de uma residência até um condomínio aí com 70 andares aí. Deixar tudo nos padrões, tudo funcionando. Que é a famosa antena coletiva. Uma antena você irá dar sinal pra trocentas famílias aí e todo mundo pegando nos padrões. Então é só acessar aqui também no link na descrição. Como está na antena digital.com e virar um mestre na área de estar na antena digital. Beleza? Ricardo Dado. Até o próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau.